Alô, minha galera do YouTube, tudo certinho por aí? Tudo bem? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, hein? Já se inscreveu no meu canal? Estou esperando a sua inscrição, tá certo? Não se esqueça também de clicar no sininho e dar o seu positivo, dar o seu joinha pra gente, tá? Lembrando, hein? Lembrando, se você quer saber tudo sobre 2018, é só entrar no meu site, joambidu.com.br, clicar na loja e você vai comprar Previsões 2018 por apenas R$ 12,99. Vamos ao astral desta semana. Olha, quem está no céu é a Lua Nova, sempre favorável para trabalhos em grupo. Fase boa para tomar decisões importantes. Na sexta-feira, dia 23, entra a Lua Crescente, que é boa para quem procura ou quer mudar de emprego. E outro destaque astral da semana. Na quarta-feira, Mercúrio faz bom aspecto com Saturno, favorecendo os contatos de pessoas mais jovens com as mais experientes. Agora, se liga aí no seu horóscopo. Ares. Um pouco de isolamento pode ajudar a resolver alguns assuntos no trabalho, hein, Ares? Evite atritos em casa. No amor, a paquera vai gerar frutos, mas o desejo de compromisso vai falar mais alto. Sorte 24, 36 e 39. Touro. O serviço apresentará desafios e sua determinação será a chave para lidar com eles. Finanças precisam de atenção. No amor, charme nas alturas, com tudo para arrasar na conquista. E a sorte? 7, 17 e 47. Gêmeos. No trabalho gêmeos, a revisão de alguns projetos vai ajudar a atingir metas. Divirta-se. Aceite os convites para festas, tá? No amor, um forte magnetismo na paquera, mas cuidado com o sentimento de posse, hein? Para jogar, 9, 11 e 35. Câncer. Necessidade de paz para esfriar a cabeça, para refletir. Rale duro câncer para poder ganhar mais. Semana propícia para estudar ou se matricular em curso. No amor, seja paciente e valorize as afinidades com seu par. Os números para apostar 3, 22 e 54. Leão. Os astros abençoam trabalhos que envolvam educação ou publicidade. Relaxe a cabeça nas horas de folga para aliviar o estresse, hein, leão? E no amor, pode conhecer uma pessoa especial durante passeio. Para apostar, 13, 28 e 51. E virgem. Foco nas finanças para evitar perdas, virgem. Evite fofocas, principalmente no serviço. Encontrar os amigos vai lhe trazer muito prazer. E no amor, pode rolar paquera com alguém mais velho. Para jogar, 5, 33 e 47. Libra, boas notícias para quem lida com moda, artesanato ou higiene. Cuide melhor da saúde, Libra. No amor, o clima pode esquentar na vida conjugal. E talvez você conheça alguém interessante numa viagem. Para jogar, 12, 25 e 46. Escorpião, mantenha o foco no trabalho e evite atritos com colegas, Escorpião. Atenção nas finanças, aposte no lazer nas horas de folgas. E no amor, cuidado com romance secreto, hein? Vida 2, porém, bastante protegida. Para jogar, 16, 17 e 32. Sagitário, sucesso nos trabalhos em equipe, Sagitário. Cuidado, hein? Cuidado, porque os excessos podem afetar sua saúde. Conflitos familiares serão resolvidos com bom humor. No amor, um colega pode despertar o seu interesse. E respeite as diferenças na vida 2. Para jogar, 1, 6 e 26. Capricórnio, adiar tarefas profissionais só vai complicar a sua programação. Será melhor agir em segredo se quiser ajudar parente. E no amor, seja mais prestativa, mais prestativo. Vida 2 pedindo novidades, coisas excitantes. Para jogar, 11, 51 e 57. Alô, Aquário? Estudos e carreira devem viver uma boa semana. Tome cuidado, porém, com gastos desnecessários, viu, Aquário? No amor, busque mais diversão ao lado de sua alma gêmea. Quem está só pode ter uma bela surpresa. A sua sorte, 8, 18 e 25. E finalmente, Peixes, grandes exigências na vida profissional. Sua família vai te ajudar em caso de problema com grana. Saberá lidar com mudanças na rotina familiar. E no amor, Peixes? Tente melhorar a sintonia com a pessoa amada, tá certo? Para jogar, 10, 21 e 56. Valeu, valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima semana para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de clicar no sininho e mandar o seu joinha, tá? Um beijo, um abraço. Saúde e sorte para você. Saúde e sorte para você.